A sala é pequena e aconchegante, espaço ideal para quem precisa se sentir acolhida depois de sofrer violência dentro da própria casa. É a Procuradoria da Mulher, um espaço físico recém-inaugurado, mas a ideia já existia desde 2021 e era um sonho da vereadora Cleide Lário. Antes mesmo da eleição a gente já estudava, nós vimos ele funcionando muito bem ali dentro da Câmara Nacional e já vimos estudando e era uma das primeiras propostas que a gente queria propor assim que eleita. O espaço fica dentro da Câmara Municipal de Anápolis e funciona como mais uma ferramenta na rede de apoio às mulheres vítimas da violência, seja ela física ou psicológica. Aqui na cidade a gente já tem a delegacia da mulher que faz um belo trabalho e a Câmara Municipal através das vereadoras e dos vereadores não poderia furtar de ter essa ferramenta para poder ajudar a população anapolina. A Procuradoria funciona da seguinte forma, ou a mulher vem para cá depois de ser encaminhada por agentes da Patrulha Maria da Penha ou ela pode vir aqui por conta própria. Neste local ela vai receber todo o acolhimento jurídico e psicológico e encaminhamento para o órgão responsável. Aqui nós temos um atendimento jurídico, estamos conversando com a psicoterapeuta também para que se faça um acompanhamento a essas mulheres, porque sabemos que além da violência física também existe a violência psicológica, existe a violência moral e que deixa a mulher muitas das vezes de forma muito sensível e vulnerável. Aqui no estado 105 mulheres foram agredidas por dia no ano passado, os dados são da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. No Brasil os números de feminicídio também foram altos em 2022, cresceram 10%. Políticas públicas devem ser criadas para proteger as mulheres e ajudá-las a sair do ciclo da violência. A mulher que é vítima de violência muitas das vezes ela se sente acoada e tem vergonha, ela acha que ela é culpada por estar sendo vítima de violência. Então nós fazemos todo esse trabalho para ela, com ela, mostrando que a violência é um crime e que ela tem que denunciar e romper aquele ciclo de violência. Jaqueline tem um perfil nas redes sociais voltado às mulheres. Hoje ela fez questão de conhecer o espaço para divulgar ao maior número possível de pessoas. Eu achei incrível esse lugar onde vai estar acolhendo as mulheres, um lugar preparado para nós, que você vem e já sente em casa mesmo. Obrigado. Obrigado.